E aí, Carol Dias, vou desafiar o cantor Eduardo Costa, né, o Magalhães e o Eza Safadão. Nossa senhora! É oito ou oito e meio? Se você fizer assim, ó. Você mancha minha lente, mas de boa. Pode fazer. E assim, você limpa minha lente. É melhor do que o anterior. Ou você pode arranhar ela também, tiver algum grão. Em junho, lá no batalhão da Rotam, todo mundo convidado. Boa noite, tudo bem? Opa! Seu nome? Cristiano? Um documento, por favor. Mas você é quem? Mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça. Não, amor. Costas, costas, costas. Você tá devendo alguma coisa? Então tá bom, pode ir embora. Mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça. Kiko. Ai, é. R, M, Y, Z. Que mulher forte, meu Deus, cuidado com ela, vai machucar, por favor, trate com carinho, porque elas são os amores da minha vida Você nunca desista dos seus sonhos, não tem tempo para fazer sucesso, não tem tempo para dar certo na sua vida Eu só tenho essa força de vontade que a gente tem, você realiza o seu sonho, basta acreditar